A gente fez uma pesquisa recente, até adiantei para o senhor. É uma demanda hoje do Tocantins, a negociação de produtos. Sempre se falou muito nos Estados Unidos, mas a China vem tomando esse protagonismo aí. Nós temos recentemente a questão, não sei se o senhor está sabendo, com certeza sim, do entrada da nossa carne bovina, que ficou parada por conta de uma suposta doença. Isso atingiu em números significativos do Tocantins. Temos a questão da importação dos nossos pneus, de máquinas que vêm da China. Então, nós temos que abordar a China com o seu carro. Temos que abordar com quem entende. E falamos um pouco dos Estados Unidos lá no início de 2021. E hoje nós encerramos o ano falando sobre a China. A Federação agradece a sua presença. Em nome do presidente Roberto Pires, em nome da nossa gerente de unidade, Amanda Barbosa. A gente agradece aí a parceria do ano de 2021 com o Grupo Exporte. E planeja e já estende o convite para o ano de 2022. A gente sempre tem uma devolutiva muito boa, uma avaliação muito positiva. O pessoal sempre pede muito depois dos vídeos que a gente apresenta dos nossos webinars. E eu deixo aberto aí para o senhor explanar o que o senhor tem a falar para nós, para que o Tocantinense aprenda um pouco mais desse mercado promissor. Maravilha. Bom, em primeiro lugar, Antônio, muito obrigado pelo convite. Agradeço a você, ao presidente, à diretora, porque a China é um tema relevante no mundo de hoje. Nós estamos... Terminei agora, durante o que a gente chama de Thanksgiving aqui, um livro que eu escrevi sobre a nova estrutura do poder mundial, em que, logicamente, quase metade do livro é sobre a China, porque realmente a China ganha um espaço dentro dessa estrutura de poder. Eu tive a oportunidade de ir mais de 50 vezes para aquela região, para a China, Taiwan, Hong Kong. Então, quer dizer que eu tenho me tornado um experto em China, mas, seguramente, eu acabei aprendendo e aprendendo muito da cultura deles. E isso é fundamental na negociação, seja para comprar ou para vender para aquele país. Uma das coisas que mais me marcou, e eu quero destacar isso contigo, Antônio, é que nós, no Ocidente, nós costumamos trabalhar... Até hoje eu conversava com um colega nosso aqui na Oxford, em que ele queria, primeiro, que a gente tivesse o contrato e, depois, a gente estruturasse a operação. O chinês é muito mais pragmático. Lá a gente fala sempre que a China é primeiro o coração, depois a razão, depois a lei. Eles só vão para o contrato depois que eles têm confiança na pessoa com quem eles estão tratando. Isso falando em negócios que são para ser concluídos. E depois que a lógica deles indica que é um negócio bom para eles. Nós, aqui nos Estados Unidos, muitas vezes começamos primeiro a apelar pelo contrato, depois vamos ver o que acontece. Como o contrato para eles têm um valor menor do que para nós, porque eles também cumprem ou não cumprem, isso é o tema que eu gostaria de destacar, não há aquele contrato que está gravado na rocha, não. O contrato com a China a gente tem que administrar bem. Mas a primeira coisa, então, é destacar. Bom, o chinês primeiro ele quer e faz questão de entender com quem ele está falando. Por isso que as negociações com a China, inclusive entrando mais um pouco nesse tema de importação, sempre implica em uma relação presencial. A China evoluiu bastante. Eu comecei com Taiwan em 1973, imagine só. Mas Taiwan já era um país mais ocidentalizado, então as negociações fluíam um pouco mais próximas a como a gente comercializa aqui a partir dos Estados Unidos. mas a China evoluiu demais. Para você ter ideia, comparando tristemente com o Brasil, a época, a regra per capita, quando nós começamos, a negociar com a China, era uns 600 dólares. Em função do GDP. Hoje, há várias regiões da China em que ela já passa de 14 mil, enquanto o Brasil era 2.300 dólares na época, o Brasil chega a 6 mil hoje. Ou seja, em praticamente cinco décadas, o Brasil triplicou a sua renda per capita, enquanto que a China explodiu. E explodiu por quê? E essa é outra coisa interessante. Porque depois do oferecimento Mao Tse-Tung, a China entendeu que o capitalismo é a mola propulsora do progresso. Então, a China liberou, para a iniciativa privada, o direito de explorar uma série de oportunidades de negócio. E, com isso, ela cresceu. Passou a ser o grande motor industrial do mundo. Claro que a China, com isso, acabou, de alguma forma, destruindo a capacidade de competição do mundo ocidental. Porque, na medida em que eles tinham uma mão de obra extremamente barata, e o Estado subsidiava para poder acumular reservas na venda desses produtos do exterior, tanto em termos de equipamentos agrícolas, como de pequenos produtos, de produtos eletrônicos, etc., a China fez um dumping no mundo ocidental, em que a nossa indústria, a brasileira em particular, perdeu qualquer condição de competitividade. Mas não foi só o Brasil. Os Estados Unidos perdeu, a França perdeu, a Alemanha perdeu, assim, sensualmente. Os países mais ágeis passaram a produzir lá. Para você ter uma ideia, hoje os Estados Unidos exportam para a China alguma coisa em torno de 184 bilhões de dólares por ano, que é o número que se espera para esse ano. E as empresas multinacionais na China, americanas, venderam no mercado chinês, e a partir do mercado chinês, 600 bilhões. Ou seja, praticamente, três vezes, quatro vezes mais, a indústria americana se estabeleceu lá. Isso vem de encontro à preocupação que você manifestou logo no início? Bom, a nossa agricultura aqui carece de produtos industrializados chineses, praticamente, de pneu a tratores, certo? Ótimo. Aí vem dois pontos importantes para a gente poder verificar. Um, a própria federação, eu sugiro isso, que faça mais ou menos um levantamento da necessidade do Estado e capitaneie um grupo comprador para ir à China, certo? Dentro de um critério organizado. Eu presidi, inclusive, a Câmara da China no Brasil e cheguei a levar para lá dezenas de missões brasileiras, certo? Eu fiz, pelo menos, umas 20 apresentações na China e como fazer negócios com o Brasil. E aí o que eu aprendi? O chinês quer realmente conhecer quem está comprando, quer ter segurança de que esse negócio provém de fontes avalizadas, porque você imagina a China como um grande provedor de produtos, ela recebe pedidos todo dia. ainda naquela época do fax, mas não mudou, mas vale o exemplo, eu estava na Cimec, que era a nossa sócia, nós somos 50% sócios da segunda maior empresa feliz da China, e eles tinham fax em rolo. Então, iam entrando os fax em rolo, porque não cabe como nós fazemos página por página, e, no final do dia, eu passei lá pela divisão e perguntei ao rapaz o que vocês fazem com todos esses pedidos. Ele falou, olha, na verdade, eu olho pela beleza e pela cor do fax que chega. Se é um fax feio, eu já jogo logo na larda do lixo, porque eu só tenho que atender a 100 pedidos por dia, certo? Ou só tenho que encaminhar, na verdade, 100 pedidos por dia. Então, como chegam 3 mil, 4 mil, eu seleciono-se pela beleza. Hoje em dia, já não tem mais fax, entra pela internet, etc., mas o critério continua fazendo o mesmo. As grandes empresas produtoras, principalmente de equipamentos agrícolas, são grandes produções, pneus, etc., são estatais. E elas vão... Quem está trabalhando na empresa não tem uma mentalidade capitalista como a nossa, ele tem uma mentalidade de funcionário público. Então, a chance do seu pedido ir para a lata do lixo ou não ser acompanhado é maior do que ser acompanhado. Então, no processo de compra, ou você trabalha diretamente com as grandes trades chinesas que foram se aperfeiçoando, etc., a que eu dirigi era uma delas, né? Ou você vai lá e faz o contato pessoal e, a partir daí, você tem que ter um segundo grande ponto, certo? Você já resolveu o problema de saber quem você vai comprar. Aí, quem vai acompanhar a produção? Porque, ainda hoje, melhorou demais nas últimas décadas na China, o produtor chinês tem pouco compromisso com a qualidade ou com a manutenção do que foi pedido. Então, esse é um segundo aspecto que eu destaco muito na compra da China, é ter um agente que acompanhe. Um agente que acompanhe a produção, que veja os times de produção, que veja a logística para sair da China e que veja se o produto que foi comprado e foi examinado na fábrica é o que chegou no porto. Há dezenas de casos, e você seguramente conhece aí, em que as empresas foram, de alguma maneira, lá, compraram, mas não tiveram a felicidade de ter o produto comprado chegando ao destino, ou seja, a ele mesmo, com a qualidade que havia sido prevista. Então, esse é um segundo ponto bastante relevante, o controle de qualidade pré-embarco é fundamental. O terceiro ponto que eu destaco, Antônio, é o fato de que a China está mudando a sua intenção estratégica. Até o ano passado, a China se preocupava em ser o maior provedor industrial do mundo, por isso que ela praticou o dumping e tentou destruir a indústria do resto do mundo para ser praticamente a única fornecedora de uma grande parte dos produtos. Hoje, a China entende que ela deve investir na área de tecnologia. Ela sabe que o domínio dela, para ser um domínio mundial, ela tem que ter uma capacidade tecnológica igual ou superior aos Estados Unidos. E ela está fazendo o possível nesse sentido. Veja você que o presidente dos Estados Unidos, num grande arrobo patriótico, disse que ia investir 284 bilhões de dólares para o desenvolvimento de novas tecnologias nos Estados Unidos, em particular, semicondutores etc. A China está investindo 1,6 trilhões. Ou seja, é um número incomparável o que a China está investindo para chegar no seu plano 2035, dominando as áreas tecnológicas. E a China colocou claro, ou eu domino ou invado Taiwan. Porque Taiwan tem muito mais tecnologia do que a China. E, então, está sobre a mesa a possibilidade da invasão de Taiwan para elas poderem dominar a tecnologia. Porque, como todo governo centralizador, ele não é um grande estimulante do desenvolvimento intelectual das pessoas, nem tecnológico, certo? Porque, no final, ele vai ganhar mais ou menos a mesma coisa, criando ou não criando, se desenvolvendo ou não se desenvolvendo. Se ele ficar dentro da China, se ele sair de lá, outra coisa. Então, o que acontece? A China agora, você deve ter visto que saiu uma decisão do Partido Comunista a semana passada, que deu o seguinte. Nós vamos estimular as novas inteligências. Nós vamos criar os jovens para que eles cheguem a, não só, criarem uma nova, um novo grupo mais jovem, regioeneçam o Partido Comunista, como também na tecnologia. Eles precisam ter gente nova. E esse é o grande caminho. Então, aí vai um alerta para as pessoas que têm realmente conhecimento de tecnologia a empregos disponíveis na China para isso também, certo? Sempre levando em conta que a China não admite o setor privado trabalhando em dissonância com o setor governamental. Quem traça a regra é a empresa. Nós temos visto, por exemplo, acho que o exemplo marcante foi do Alibaba. De repente, o cara começa a ficar rico, começa a fazer o que ele bem entende, e aí ele some. O governo coloca ele num ambiente fechado, de reeducação, como eles falam, até ele sair de lá e entender o seguinte, eu posso ser rico, eu posso criar uma empresa, mas quem manda é o governo. E esse é outro ponto que eu alerto aos empresários brasileiros. Eu uma vez estava falando com um embaixador brasileiro na China, e ele, de uma maneira muito educada, disse o seguinte, olha, o senhor já viu aqui várias vezes, seguramente mais de uma dezena à época, mas eu vou dizer que o senhor está sendo lá, a expressão dele foi muito... Nós éramos muito amigos, então eu não entendi. Mas estou sendo meio burro, certo? E eu perguntei para o embaixador, eu falei, mas por que eu... Eu estou agradecido, logicamente, toda crítica é construtiva, certo? Mas por que o senhor está... Você não sabe o seguinte, toda pessoa, quando chega à China, que de alguma forma, ele é controlado pela inteligência do Partido Comunista. E o senhor está toda vez para cá um intérprete que é chinês. Esse intérprete chinês, ele vai ser imediatamente cooptado pela inteligência que vai dizer, olha, você é chinês, a sua mãe mora em tal lugar, a sua tia, o seu tio, o seu irmão, o seu sobrinho, etc. E você tem que entender que você está aqui para servir ao Partido Comunista da China. Isso é um fato, certo? Ora, o que acontece com isso? Quando você está tratando da negociação, a sua estratégia de negociação, o Partido Comunista recebeu e já passou para a indústria com quem você está negociando. Então, a negociação é dentro do princípio daquele livro de guerra chinesa, certo? Conheça o seu inimigo e você vai vencendo sem precisar disparar um tiro. Sempre o Partido Comunista vai passar para as empresas com as quais você vai negociar, a sua estratégia, o preço que você pode chegar, a sua capacidade de compra. Ou seja, não há um blefe comercial no bom sentido como a gente tem no Ocidente, desde que você leve o interco chinês. Se você levar alguém que fale o chinês, mas não seja chinês, não seja chinês de origem, é possível que você consiga negociar sem essa perda de, digamos assim, de poder na negociação, do outro lado não saber o que você está negociando. Eu me lembro que a partir daí eu comecei a trabalhar com uma senhora loira de olhos azuis que era nascida na China, mas que, portanto, tinha o chinês como a primeira língua. Mas eu nunca entravava na negociação dizendo que ela falava chinês. Ela falava inglês com o intérprete chinês, dizia que não falava chinês. E quando ela ia passar para mim, ela me passava a informação do que eles tinham conversado entre eles. Aí nós passamos até uma vantagem competitiva com os chineses que nós sabíamos o preço que eles podiam chegar, nós sabíamos o que eles estavam querendo fazer e eles não sabiam o que nós sabíamos. Mas aí comprimou-se o que ela tinha obtido de orientação do próprio embaixador brasileiro. Porque ele falou, não, a última vez ele pagou 10 por esse produto. E um menino da ponta, sempre tem um monte, falou que podia vender a partir de 2 dólares seria possível vender para nós. E ele falou, não, eu tenho informação da última vez que ele esteve aqui em uma outra fábrica que ele pagou 2, que ele pagou 10, então vou cobrar 10. Então, a negociação com a China é cheia de triques e truques para você levar vantagem em função da cultura do país. Daí a necessidade de você realmente levar em conta que para fazer uma boa negociação você tem que entender o destino. Você tem que ter um intérprete de ser de confiança, você tem que ter alguém liderando a delegação ou liderando a negociação e seja conhecedor da cultura chinesa. E aí vem um outro ponto que eu quero destacar, estou entendendo, Antônio, que o que a gente tem que fazer hoje é mais ou menos dar um panorama de como vai comprar na China com a maior vantagem possível. O chinês tem uma separação entre o bônus de venda e o bônus de entrega. O vendedor, inclusive nas feiras todo mundo vê isso, ele é responsável, ele ganha um bônus pela quantidade de pedidos que ele tira. Aí ele não importa se ele vendeu um pneu por 100 dólares, mas que ele sabe que na fábrica elas custam 200 e eles não vão entregar, mas ele tira o pedido por sempre, porque o bônus dele vai pela quantidade que ele vendeu. Aí a pessoa pensa que comprou, mas ele vai receber uma série de comunicações dizendo que mudou o custo da matéria-prima, que agora não pode e ao final ele está contando com a entrega daquele produto que não vai ter. Então é um outro ponto relevante no negócio com a China conhecer o interlocutor e ter, a partir das informações que foram possíveis, um detalhamento de como isso vai ser entregue e se vai ser entregue. Há, claro, muitas empresas na China que são de capitais binacionais, parte chinesa, parte não chinesa, que normalmente são mais confiáveis ou é diferente de Taiwan. Taiwan é um país que entrega, é um país ocidentalizado em termos de ética. A China ainda está caminhando, buscando um sistema híbrido entre o capitalismo e o controle do Estado pelo Partido Comunista e que sempre, em qualquer disputa, vai prevalecer a opinião do Partido Comunista. não há nenhuma chance de alguma pessoa do setor privado se insurgir. Basta ver agora o que aconteceu na indústria de construção civil. Eles liberaram, as empresas de construção civil da China foram ao mundo, captaram bilhões de dólares, certo? Aí o governo falou, olha, eu vou desestimular a construção civil na China, porque isso já está se tornando especulação, a gente tem que construir casa para morar, não é para ficar fazendo negócio com ela e quebrou o sistema. Então, essas grandes empresas que são chinesas, logicamente, estão em nada de emprego, são bilhões e bilhões de dólares que eles não vão pagar e nisso entram os provedores, muitos, e até a empresa brasileira nisso, que forneceu uma ou outra peça, um ou outro equipamento, alguma coisa assim, não vai receber, não vai receber mesmo. E, principalmente, não vão receber os 15 bilhões de dólares que alguma delas tomou emprestada no Ocidente e ele já falou, olha, primeiro a gente vai pagar os débitos internos, os externos, se der, quando der. Então, como diz aquela velha frase do caroteiro, se reclamar não entra nem no sorteio, ninguém vai ser pago, então aí a coisa fica mais difícil. Bom, então, onde é que estão os grandes, as grandes oportunidades da China da agora até o ano de 2035? Principalmente na tecnologia para quem quer vender. Ah, tem outras áreas? Tem, se você quiser montar um time de futebol na China, eu, quando estive lá a última vez, foi baixado um decreto do governo que todas as escolas na China, imagina, são 1,4 bilhões, tem que ter um time de futebol, porque ela quer chegar a ser uma potência de futebol e no regime fechado o governo manda. Quer dizer, você imagine como é que você vai pegar todas as milhares de escolas chinesas e colocar um professor de futebol em cada um, não tem. Então, hoje é um grande mercado para você criar time de futebol, levar técnicos, levar treinadores, enfim, jogadores, etc, etc. Na área de serviço, ainda, no sentido Brasil-China, certo? Café. Há dezenas de novos Starbucks surgindo na China, certo? O chinês quer ir. Lembra o seguinte, Antônio, dos 1,4 bilhões de habitantes, pelo menos de 600 a 700, alguma coisa da metade, já é classe média. Claro que a classe média chinesa não se confunde nem com a classe média brasileira, nem com a americana, é uma classe média baixa, para o nosso padrão, mas para eles é autista, é um garoto ou uma garota que querem tomar um café fora, que estão andando em motocicleta, que já estão ganhando o seu dinheiro, assim, essencialmente. Então, esse mercado que cresce a cada dia da classe média e vai continuar crescendo, são grandes oportunidades desde que você vá, tem que ter um sócio chinês, logicamente, um honesto, também não é tão fácil visualizar quem é quem não é, mas você pode crescer. Nós assessoramos uma empresa aqui que foi para lá criar café justamente, e em questão de um ano, meio de dois anos, você está já com 20 lojas e ganhando tudo de dinheiro. Então, há um mercado aberto para grandes oportunidades, desde que você entenda a cultura chinesa, no sentido daqui para lá, do Brasil para lá. A outra oportunidade que tem, vamos supor, no setor agrícola, voltando ao tema principal de Tocantins, é você pegar e se associar ou criar a sua base de produção lá na China. Aí é o melhor que há, certo? É você ir produzir na China, porque os preços deles são imbatíveis, certo? Mas você, como sócio, ter uma cota da produção para você comercializar no Brasil. Aí é o melhor dos mundos. Você vai ter preço barato e vai ter aquilo que é fundamental, principalmente, numa máquina agrícola, que é o suporte depois da venda. Se quebra uma peça, se falta um pedaço da coisa, se o motor para de funcionar, quer dizer, isso, automóvel, implemento agrícola, é a mesma coisa. Se você não tem a possibilidade de ter uma assistência pós-entrega, agora mesmo nós fizemos um negócio para uma empresa de São Paulo que tinha o desejo e importou pequenas máquinas para usar em terraplanagem, aquelas pequenininhas que movem a terra de lá para cá, etc, nada assim tão grande. mas nós fizemos a estrutura contratual e colocamos lá como obrigatório uma quantidade de peças. Eles têm, logicamente, uma ideia muito clara da longevidade de cada peça, a taxa de mortalidade que aquela peça tem. Então, essas peças têm que estar dentro do pacote de compra para você ter certeza que se quebrar alguma coisa e vai quebrar, não tem jeito a máquina que não quebrar. você não tem que ir à China nem esperar o suprimento porque, voltando para o aspecto mundial e eu já volto a esse tema aqui, a China está dominando todo o setor de logística mundial. Então, hoje a China já tem, nós abordamos isso rapidamente na última vez, ela já tem o controle praticamente das ferrovias, dos portos no mundo inteiro, e agora, recentemente, eles compraram as duas entradas do canal do Panamá, então você não tem como transportar um produto da China para o Brasil ou vice-versa sem que o governo da China autorize. Por enquanto, isso é apenas o controle, depois isso vai ser exercido em termos de poder econômico. Quanto mais você tiver peças de reserva, você tiver independente ou, de repente, essas peças de alta mortalidade que você puder fabricar no Brasil, quanto menos sujeito você vai estar a essas emergências e quanto mais rapidamente você se torna independente. mas é fundamental que os técnicos do equipamento, seguramente vocês têm um tocantins da melhor qualidade, porque o nosso peão é muito maior que muitos engenheiros, ele sabe o que precisa, etc. nós temos que ter essa parte de manutenção preventiva pronta no Brasil, porque se com os Estados Unidos às vezes você levar dois, três dias para ter uma peça da China, você vai levar dois, três meses, então a parada é um prejuízo, você pede uma safra e um monte de coisa, então não vale a pena você correr o risco de não ter a peça no tempo devido. Quando você está fazendo, então, desse produto, você pode, inclusive, se é um produtor rural e se você pode montar uma uma parceria em comprar o produto para pagamento e também em produtos, você compra equipamento para pagar em produtos, isso é muito normal, a China adora o escambo, até porque a moeda lá é ainda um ser incipiente, certo? Então, há esse campo, e é como estão fazendo no norte da África, porque o norte da África agora, no caso da soja que você mencionou aí do seu cantinho, já ocupa 9% das exportações de soja para a China, nem porque o terreno é melhor, nem porque eles têm mais tecnologia do que o Brasil, e nem nada, mas a China está habilmente preocupada com a sua carreira produtiva, de alguma forma, buscando criar alternativas para o Brasil e os Estados Unidos para o fornecimento daquilo que eles chamam de segurança alimentar. Então, hoje, a China está produzindo lá no chifre da África já 9%, não é muito, é bastante, se era nada há alguns anos atrás, hoje já é 9%, quer dizer que, de alguma forma, nós temos os africanos como competidores futuros nossos. Vão demorar décadas, talvez, para chegar na mesma tecnologia, na mesma velocidade, mas é um alerta para dizer, olha, não durma em verso esplêndido, porque a China, que não faz nada a curto prazo, já está planejando a substituição do Brasil, inclusive os Estados Unidos, no fornecimento de soja, milho e outros produtos que são essenciais para ela. Vão conseguir? É difícil dizer que sim ou que não, mas ela está investindo pesado nisso, e ela tem dinheiro para isso, lembra que a China é a maior reserva do mundo, ela tem, só dos Estados Unidos, ela tem 1,2 trilhões de dólares em reserva em bônus do Tesouro americano, certo? E todo ano ela está acumulando mais reserva, a China está aumentando as vendas no exterior e cada vez ela põe essa reserva dentro de casa. E por isso ela vai poder investir, no caso que eu destaquei, da logística, mesmo que a China hoje o famoso, como é que fala em português, o famoso Rota da Seda, o Ring Bell, já está com 134 países participando, inclusive o Brasil, quer dizer, a China está criando um sistema de logística a nível mundial em que muitos e poucos países estão fora. fora. Com isso, ela vai ter preços para ela mais baratos, mas preços cada vez mais caros para quem exporta, porque para ela tanto faz. Comprar a soja a 10 dólares e gastar 2 no transporte ou comprar a soja a 8 dólares e você gastar 4 no transporte, certo? Como incomoda quem dá o preço ao comprador, ela pode manipular o preço de alguma maneira. Você lembra quando o Rodrigues era o ministro da Agricultura, ele esteve até conosco aqui nos Estados Unidos e ele me disse que eu estou com 56 navios a caminho da China e eles disseram que vão devolver. Eu falei, uau! Ah, porque falaram que tem, falaram é uma coisa interessante, tem soja transgênica no meio. Eu falei, tem? Ele falou, não sei se tem ou se não tem, mas eles nunca se preocuparam com isso. mas é uma maneira deles renegociar o preço. Então, você imagina, contratos fechados, carta de crédito aberta e, de repente, você tem meia centena de navio indo para lá e você faz com esse navio de soja. Afunda? Não tem jeito, certo? Então, esse tipo de forma de negociação chinesa é normal para o chinês. Então, a carta de crédito tem que ser red close, você não pode deixar um espaço para poder ser renegociado depois, a inspeção tem que ser pré-embarque para não haver a chance como aconteceu nesse caso com o Rodrigo. Ele falou, olha, o portador brasileiro ainda é nativo, fora as grandes multinacionais, às vezes ele exporta sem se preocupar com essas defesas necessárias, certo? Quando tem tudo bem, tudo bem, pegou, recebeu, certo? Mas, quando há um excesso ou a China encontra a possibilidade de receber, por exemplo, no norte da África alguma coisa, ela renegocia. Desde que a segurança alimentar dele esteja assegurada, o resto é preço e ela vai negociar o preço. O portador nosso tem que ter muita atenção e muita experiência nas cláusulas contratuais para não deixar espaço, usando novamente o exemplo do Rodrigo, certo? De você, de repente, ter uma soja parada de alto mar e você não sabe fazer com ela, certo? É um problema sério. dando continuidade à parte de importação de equipamentos, certo? Certo. Só antes do senhor continuar, seu Carlos, interromper um pouquinho, porque é uma das perguntas que chegou na federação. As últimas três balanças do Tocantins, a balança comercial, elas mostram uma dependência muito grande, tanto na importação quanto na exportação da China e dos Estados Unidos. Na última balança, precisamente, que é do primeiro semestre de 2021, a China assumiu o protagonismo na exportação, a importação continua com os Estados Unidos, mas, assim, muito próximo já. A preocupação da indústria do Tocantins é essa dependência, entre aspas, da China é algo que o Tocantins deve explorar ou, em contrapartida, recentemente, nós tivemos um episódio da carne brasileira que foi embargada por alguns meses, foi liberado já, enfim, mas houve a preocupação do prejuízo. Essa dependência, ela é para ser comemorada e explorada ou a gente deve buscar outros continentes além da China diante desse crescimento da indústria mandando os nossos produtos para lá? Olha, é uma boa colocação. O ideal é não estar dependente de nada, até no comércio a gente sempre fala qualquer cliente mais de 10% passa a ser um perigo e não é uma solução. Mas, no caso da soja em particular, você tem a China compradora necessária, ela quer, ela fica negociando entre o Brasil e os Estados Unidos para pressionar os Estados Unidos, ela tem um compromisso de importar dos Estados Unidos por aquele acordo número 1 que foi feito na época do Trump, que ela não cumpriu, aliás, não é a primeira vez que ela não cumpre, ela só cumpre aquilo que interessa, está lá dependente, então, se os Estados Unidos falam, então, não vou te mandar para você, eu pego no Brasil. Então, esse jogo de interesse só vai ser resolvido na seguinte maneira, na medida em que o Brasil, os Estados Unidos e algum produtor fizerem um acordo, que é muito difícil, mas eu diria que teria que ser criado uma espécie de malpete da soja. Quando você criar um malpete da soja, é provável que você consiga manter os preços, pelo menos, nos padrões atuais, mesmo que o preço dobrou, em termos de reais, pelo menos, então, é um parâmetro excelente, dá para parar por aí, não precisa ir além disso, certo? Então, você está estimulando outros países, outros concorrentes e assim, mas você tem que criar um mecanismo de solidariedade entre os produtores, senão vai acontecer como você falou bem na carne, eu tenho oferta, eu vou segurar e vou baixar o preço, certo? como a China está passando por uma crise econômica interna não normal para os moldes dela, ela vai procurar renegociar. Eu lembro de uma outra coisa que é interessante, eu entro em aspectos macro, porque sem eles a gente não consegue entender bem o que acontece. A China, nos próximos dois anos, ela tem o controle absoluto da população dela. de que maneira? Elas criaram uma moeda digital, um bitcoin chinês, todo chinês não vai mais poder ter a moeda na mão, toda a moeda dele vai estar no telefone, quem vai estar controlando isso é o governo central. Nunca antes na história do mundo, para a Fez, mais ou menos comentando igual ao nosso ex-presidente, nós tivemos nenhum país com esse controle sobre a população que a China vai ter na população dela. porque a pessoa vai ter o seu dinheiro mais ou menos liberado. Por que razão? A pessoa vai ter mil moedinhas lá dele para qualquer ser ou seja. O governo poderá dizer, como ele já está mais ou menos dizendo agora, esse mês ninguém come cá. Você imagine o poder que o governo central vai ter de definir o que é que a população pode comprar. Agora, esse mês você tem que comprar abacaxi, como o presidente americano é meio bobinho assim. O Tico não fala muito para o teco dele. E agora, no Thanksgiving, ele falou, nesse Thanksgiving, a gente não vai comer peru, a gente tem que comprar bolo de soja. Logicamente, ele fala isso nos Estados Unidos, é só uma hora de rir, coitadinho, velhinha, está caindo aos carros, não sabe o que fala, aquela coisa toda. Mas, na China, é verdade, certo? O governo tem o poder de decidir o que o Antônio pode comprar ou não pode. Então, esse mês, não vão comer carne. A pessoa não pode comprar, porque aquela moeda não vai estar disponível para comprar carne. Ela só vai estar disponível para comprar pé de porco, ou só vai estar disponível para comprar soja. Então, na estratégia de negociação com a China, a gente tem que se levar de conta que o poder do Partido Comunista Chinês, ele é total. Não adianta a gente falar, não, agora a China vai ser capitalista. Eu me lembro em 15, algumas décadas atrás, quando ele reconheceu a China, ele falou, não, o dia que a gente deixar a China ser capitalista, ela vai seguir pelos modos ocidentais, vai haver uma insurreição e o Partido Comunista cai. Ou ele era muito ingênuo, ou era muito mau caráter, certo? Porque não há forma na China de você ter a possibilidade de haver uma insurreição interna. Você pode ter grupos, tem o grupo de Xangai, que é um pouco mais liberal economicamente, o grupo auísta, que é um pouco mais radical, mas quem domina é o Partido Comunista, os cinco homens do Partido Comunista que estão no Poliguro, lá dele, é aquilo mesmo, não tem nenhum voto dissidente, eu nunca vi um voto dissidente, nem vocês, seguramente, quem acompanha a China não consegue comprar. Então, voltando ao nosso exemplo, da carne, eles pararam porque eles têm capacidade de frear o consumo. Se você falar no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer país ocidental, na França, agora a gente não vai comer tarde, eu pago o dobro, mas eu como, eu quero comer o que quiser, vale o livre de jogo. Então, voltando ao tema da soja que você colocou, uma pergunta muito rápida, certo? Como sair dessa, vale a pena a gente estar nesse jogo? a gente tem que estar, não tem jeito. Como é que a gente se organiza? Eu acho que os produtores de soja do mundo deveriam se reunir e fazer uma espécie de um OPEP da soja, eu acho que cabe e é possível, certo? Terceiro, onde é que você vai colocar? Há mercado disponível? Mais ou menos, certo? Por quê? Porque a Europa está fechada e todo esse acordo do Mercosul com a Europa não vai sair, eu tenho falado disso há 10 anos, assinaram, mas eu continuo dizendo, em mais 10 anos não vai para frente. Por quê? Porque a França não tem capacidade de concorrer com o produto brasileiro. Todo produto agrícola francês é subsidiado. Ora, se ela abrir para importação livre o produto agrícola, a França quebra, ela literalmente quebra, ela não tem caixa no tesouro para subsidiar os produtores da França para concorrer com o Brasil. Então, ela tem que criar problema com o Amazonas, porque o dia teve uma queimadinha no Ciafé, porque ali e tal, o problema não é esse, o problema é que a França não vai aceitar de forma nenhuma e ela tem poder inveto a livre negociação de produtos agrícola brasileira. Então, o nosso espaço para colocar a soja existe, a gente tem que procurar para países que comprem menos, que não seja um mercado tão visado, mas que possam comprar. Primeira coisa. Segunda coisa, o Brasil tem que incentivar a venda do produto industrializado. De alguma forma, enquanto você está mandando navios de soja, você poderia estar mandando contêiner de óleo ou de qualquer outro produto. Então, o que eu imagino que a gente deveria sugerir para o setor industrial, principalmente, aí em Tocantins, inclusive, é realmente fazer um esforço tecnológico com o cientista de ver como é que eu transformo essa soja bruta em produtos acabados, de alto valor agregado e que me tirem gradualmente, não digo a dependência, isso a gente vai continuar sempre, certo? por mais que seja menos importante a explotação em grãos como é hoje. Pode ser aqui com as perguntas, Antônio. Perfeito, ótimo. Acho que responde boa parte do que o pessoal está lá querendo saber. Outra demanda da indústria da condimentação, seu caso, diante desse aumento da China e a gente tem os Estados Unidos aí também muito pesado hoje dentro do mercado da continência, é a maior dúvida do se real hoje é onde investir, na China ou nos Estados Unidos. E recentemente o maior número de interesse que chega na federação são questões políticas, os entraves do governo com o governo chinês, os entraves do governo com o governo americano. existe hoje um risco real de nós termos limitações com o nosso produto tanto para levá-lo ou buscar matéria-prima, insumos para a importação no Tocantins devido a essa possível entrada política? Olha, é o seguinte, a China é um país muito hábil, a China não joga a curto prazo, ela tem quatro milhões de história, ela tem uma cultura de planejamento a longo prazo, então a gente vê às vezes uma tonista no jornal aí no Brasil, ah não, porque agora o deputado tal falou mal da China, então o Brasil não vai exportar mais soja para a China, isso é tonista, isso é infantilidade, é politização da economia, o que não cabe para nós que estão tratando o negócio levar em conta. Eu sempre repito o exemplo histórico, o primeiro país da América Latina que recorreu à China e a China foi com um de bons olhos que recebeu, foi o Chile e à época o Chile tinha um senhor que não era tão liberal assim, chamava Augusto Pinochet e que não tinha nenhuma ligação com o comunismo mundial, certo? Então, a China é pragmática, ela quer o poder, o poder da maneira que for, ela nem quer esse poder para a ocupação territorial, ela já entendeu há algumas erras atrás que o poder dela tem que vir da capacidade econômica, do poder de ocupação do espaço econômico e da tecnologia, agora no plano 21 e 35. Então, se a China não vai colocar em trave, pode o presidente da República chamar o presidente da China de caré, que é a mãe dela, o que quiser, isso não vai afetar nada, isso é brincadeira que ela fez jogo. Agora, isso não quer dizer que ela esteja brincando com o poder. o nível de envolvimento da China para o exercício do poder dentro do Brasil é muito grande. Você é mais novo, mas você já está acompanhando a quantidade de institutos que nós temos da China no Brasil, os famosos institutos como Confúcio, você pega dezenas de entidades, algumas, quatro ou cinco de ex-presidentes da República, de embaixadores fazendo simpósios sobre a China, tentando trazer uma imagem de uma China benevolente, boazinha, etc. Nós vemos a Globo publicando páginas inteiras com a resolução do Partido Comunista Chinês. Eu não me lembro de ter falado com ninguém que falou assim, eu vou comprar o Jornal Globo só para saber o que o Partido Comunista Chinês decidiu. Interessa nada. Mas, quando ela está colocando essa publicidade, ela está comprando um espaço nas matérias do jornal da TV Globo, na televisão, certo? Agora, a rede Bandeirantes saindo do Brasil praticamente é uma televisão chinesa, ela tem programas sobre a China, ela tem programas sobre a compra em China e tal. Então, a China não está negligenciando, ao contrário, ela está extremamente proativa naquilo que a gente chama, em terminologia mais assim, militar, de os órgãos geradores do prestígio cultural. E a televisão, teatro, cinema, em diversidades assim, sensivamente. Então, a China é muito ativa nisso e vai seguir sendo. Isso não é nenhum impeditivo para a gente continuar negociando com a China. A gente não precisa nem se assustar com o aspecto político, porque não é o que está em bola, e nem negligenciar da ocupação do poder nas mídias sociais, etc., porque daqui a pouco a gente vai achar que a China é o país mais livre do mundo e que eles, os coitados do islam de lá, estão sendo tratados a leite de vaca na boquinha, aquela coisa toda. Nada disso. Mas a China, se, por um lado, ela quer o poder, se o ministro do Brasil, como foi da Associação Exteriores, se opôs à China, ela vai boicotar o cara, ela vai pegar dezenas de deputados que ela já levou para a China, aquela coisa toda. E não é só do Brasil, você vê, o Macron, todo mundo da França já foi para a China, da Inglaterra, etc. A luta pelo poder mundial da China é um fato incontestável. Leia o meu livro que vai sair o ano que vem aí, está pronto, você vai ver que tem, das 180 páginas, quase 90 são sobre a China. Agora, isso não deve nos assustar, deve nos atautelar, mas isso não quer dizer também que não é para negociar, é negociar de acordo com a regra do jogo, você não vai mudar a regra. A China não vai deixar de ser o que é. Agora, vai comprar equipamento agrícola, vai lá, você pessoalmente, lidere a sua delegação, entenda a cultura chinesa, leve um intérprete que fale português e chinês, mas do Brasil, que não seja um chinês de origem, e estabeleça uma base negocial diretamente com eles lá. Eles têm que comprar, o coração deles tem que comprar você. A partir daí, você vai ver a lógica do negócio e seguramente você vai sair com o contrato. E não crê que esse contrato vai ser observado. é um contrato de direção inicial. Eu vou te dar um exemplo real. Nós éramos o maior portador brasileiro de cadeado da China. Trisai. Era um cadeado que a gente chegava ao Porto de Santos a 29 centavos, a coitada da Papaz vendia por 1,10, por 2,10. Beleza, chegamos a ter 40% do mercado. Contrato de exclusividade, tudo beleza. de repente, uma trade em Hong Kong começa a colocar o produto via Paraguai no Brasil. E eu perguntei, e essa tal de exclusividade? Ah, sabe, a gente não pode controlar porque os caras não sabem o que, etc. A gente vende para Hong Kong, eles estão exportando sem ordem, nós vamos ver isso, enfim, não muda nada. Eram eles mesmos. Eles viram que a nossa margem era grande e era realmente a fruta do mercado. E eles vão entrar no mercado. Então, nunca confie de que eles vão honrar o contrato. Faça com que ele seja interessante para eles. Na medida em que for interessante para eles, vai seguir. Se não for, eles param. Encontram uma maneira de parar. Isso quer dizer para não negociar? Não, é para negociar, negociar com a cabeça, com a experiência, com o conhecimento, com uma estrutura boa, advogados, inclusive da China, que tem vários extremamente sérios e competentes, etc., mas, totalmente. Não coloque da exemplo. Resumindo, a China não entra para perder, né, seu Carlos? Ela sempre vai ganhar. sem dúvida, sem dúvida. Ninguém substitui a cultura chinesa de tantas décadas, não há como fazer isso. A China tem uma experiência que é brilhante, a gente não pode deixar de reconhecer que essa experiência vale. Quem é o Brasil com 500 anos, tumultuados como nós, para nos confrontarmos com um país que tem 4 mil? É verdade, é verdade. Você compõe? Mas só para encerrar, seu Carlos, a pergunta que a gente tem aqui, a gente está com o nosso tempo estourando e acordado com os industriários. A gente está com um projeto hoje na Federação do Tafantins que se chama a Rota da Exportação. São linhas e indústrias, indústrias de alimentos, indústrias de confecção e indústrias de tecnologia. No Tafantins hoje, a grande demanda para a China e para os Estados Unidos também é o alimento. Então, principalmente do agro. A gente encaminha muito o agro para a exportação. A grande dúvida é, existe espaço para o brasileiro hoje que trabalha com tecnologia tanto na mão de obra quanto no serviço no território chinês? É possível que o brasileiro leve o seu produto, o seu serviço na área da tecnologia e concorra com os chinês hoje dentro do país deles? É possível, desde que ele tenha um produto realmente espetacular, novo, e que a China não esteja dependendo do produto americano. Se o Brasil consegue ver alguma coisa que compita com o americano com vantagens, seguramente é um espaço enorme. Perfeito, tranquilo. Seu Carlos, a gente agradece a exploração, a gente passaria o dia todo conversando com o senhor, mas nós sabemos que os industriais também têm a folha do dia para fechar, tem o caixa também para entregar e tem reuniões, então por isso que a gente sempre faz o nosso webinar e faltar no máximo 45, 60 minutos para não atrapalhá-los. Vou deixar o senhor encerrar, mas já quero agradecer a sua explanação, falar para o pessoal que não pôde comparecer e o vídeo a gente pega depois, encaminha o link para que possa ser assistido também, sempre alguém não pode aparecer no momento, mas é um tema bastante significativo hoje para a indústria frontinense e mais uma vez reitero os agradecimentos do presidente, da Amanda, nossa parceria, que em 2022 a gente possa continuar com novos temas e com o mercado mais aquecido e quem sabe falando de novos continentes, né, seu Carlos? Obrigado aí pela parceria e deixe o senhor com a palavra final. Muito obrigado, Antônio, obrigado ao presidente, obrigado à Amanda, para mim foi um prazer, sempre é muito bom. Tenho até uma sugestão para o próximo tema, vamos falar como internacionalizar a sua empresa a partir da Europa. Acho que é um continente que está surgindo, é um grande desafio para nós brasileiros, se nós fomos para Portugal, tem uma grande alternativa e eu creio que será um continente interessante da gente estudar. por hoje eu te agradeço demais, Antônio, foi uma oportunidade fantástica para mim, a China é um país que está dentro do nosso portfólio assim como preferencial e é diferente dos Estados Unidos, então tem espaço para todo mundo e eu fiquei muito feliz em ver a acuidade da federação e trazer para os seus afiliados um tema tão relevante da atualidade. Uma boa tarde para você aí. Obrigado, até um bom dia, bom dia aos presentes e a gente espera todo mundo no próximo aí já com a Europa no gatilho. Tá bom, então. Tenha um bom dia, até mais. Tchau, tchau.